muito bom dia pessoal o vídeo um pouco diferente para vocês mas estou muito muito feliz já se prepara aí gente você que tava na cobrança aí na expectativa esse vídeo eu tô fazendo até com uma certa urgência aqui para comprovar para você como as nossas lutas dão resultado quando a tempestade vem e após a tempestade vem o que vem a bonança é exatamente isso nesse vídeo que eu quero contar para você essas novidades quanto tempo nós passamos cobrando isso quanta dificuldade nós passamos quantas vezes muitas dores o nosso corpo seja qualquer coisa que você esteja passando na sua casa na sua família nesse vídeo vai ser a forma de agradecimento a forma de retribuição ao seu trabalho a você que acompanha nossos vídeos a você que sempre tá aqui buscando informação para você que respeita o meu trabalho para você que respeita o trabalho das pessoas que lutam através de você é isso que esse vídeo vai representar para você vai representar a força da nossa luta força da maior nação de pessoas aqui do brasil que são os aposentados e pensionistas a qual eu defendo a qual eu prezo muito e todos os dias muitas vezes eu deixo a minha família em casa para mim gravar vídeos para mim buscar informação para mim cobrar para mim até a brasília seja o que eu puder fazer por você essa nossa dedicação esse carinho que eu quero representar nesse vídeo mostrar sobre a margem dos 5% sobre a antecipação do 13º salário que muitas pessoas duvidam muitas pessoas vem no comentário e xingam e eu sempre tô aqui eu tô firme e forte e agora comprovando mais uma vez que o trabalho dá certo que o trabalho vai dar resultado agradecer sando agradeceu felipe milton pessoas que fazem acontecer também e você que assiste os meus vídeos você tá muito mas muito bem representado anota isso e manda compartilha aquele vídeo com aquelas pessoas que duvidam com aquelas pessoas que não acreditam em nada simplesmente não acreditam nem na sua sombra pega esse vídeo e manda para ela diz assim ó você que duvidava você que não acreditar você que xingava você que falava mal manda esse vídeo para elas para começar a acreditar um pouquinho parar de xingar para de humilhar as pessoas que estão tentando lutar por você que estão tentando fazer a diferença então assista esse vídeo agora aqui e olha a comprovação de tudo que eu falava que eu batia na tecla e que muitas outras pessoas também lutaram por você e você às vezes não acreditava olha aí assista esse vídeo até o final você vai comprovar que dá resultado essa luta essa força em nome dos aposentados então parabéns para você porque vai chegar assim a margem e antecipação do décimo terceiro nas palavras do ministro Onyx Lonezoni se você gostar desse vídeo não esquece deixa o like se inscreve aqui é o seu lugar e compartilha com aquelas pessoas e nós temos ainda a medida provisória dos consignados que ela é muito importante assim é um pedido que os aposentados têm feito eu quero só explicar até dezembro havia uma legislação que permitia que fosse 35 por cento a margem para o consignado e mais 5 por cento de nós vamos voltar agora porque ela caiu a partir de janeiro voltou a regra anterior que é 30 por consignado e 5 por cento de prédio então é um clamor muito forte dos apresentados nesse sentido é esses consignados beneficiaria aí algo de 35 a 40 milhões de pessoas né e nós vamos ampliar além do regime geral da previdência podendo apresentar os pensionistas estamos trabalhando também para incluir aí o dpc o auxílio brasil e outras faixas para que a gente possa permitir que essas pessoas tenham acesso a um crédito mais facilitar e mais barato porque senão elas ficam tomando dinheiro de angiota né e aí é um negócio terrível né na faixa dos 10 e 15 por cento a margem e por fim aí o assunto da nossa conversa a antecipação do décimo terceiro que nós já fizemos os nossos aposentados nós fizemos em 2020 e 2021 e nós queremos ver se nós conseguimos fazer o pagamento entre abril e junho da totalidade fazer também dois pagamentos um entre abril e maio e outro entre final de maio e junho e aí nós vamos alcançar mais 30.5 milhões de beneficiários com 55 bilhões como você viu aí nas palavras do ministro Onyx Lorenzoni ele anunciou essa ótima notícia que vem chegando para os aposentados e pensionistas do INSS para explicar ainda melhor o que disse o ministro Onyx Lorenzoni e o que você precisa saber eu vou trazer agora uma explicação completa para você entender exatamente o que ele disse no áudio e o que está realmente confirmado no áudio ele anunciou um pacote de medidas que o governo federal vai lançar essa semana ou no início da próxima semana serão quatro medidas uma dessas medidas será um microcrédito para os considerados invisíveis que são pessoas autônomas que receberam auxílio emergencial e o governo vai liberar um microcrédito para esse público além dessa medida serão liberados novos valores para saque do FGTS que vai beneficiar em torno de 20 milhões de brasileiros e as duas ótimas notícias para os aposentados e pensionistas do INSS são então o aumento de margem para empréstimo consignado que vai sair agora por uma medida provisória e que vai ajudar os aposentados e pensionistas que estão enfrentando dificuldades a cobrança por esse aumento de margem foi muito grande milhares de aposentados e pensionistas todos os dias aqui no canal estavam cobrando pedindo para que essa aprovação fosse feita e finalmente isso teve resultado em nome aqui do canal da João Financeira TV quero parabenizar o João Adolfo de Souza o Milton Dantunes o Felipe Brito e o Sandro Gonçalves que na última semana estiveram em Brasília lutando pelo aumento da margem e por outros benefícios a ótima notícia que esse aumento de margem sim está confirmado vai sair e essa notícia vai deixar você e sua família muito contente afinal é um momento delicado as pessoas estão precisando de dinheiro e graças a muita luta essa medida provisória vai sair como você mesmo ouviu nas palavras do ministro Onyx Lorenzoni além dessa notícia muito boa do aumento de margem você pode ver também que ele confirmou que o governo federal vai fazer a antecipação do 13º salário novamente nesse ano de 2022 é um ano complicado em 2020 o 13º foi antecipado em 2021 também foi antecipado e agora a ideia do governo é pagar esse 13º salário em duas parcelas dentre os meses de abril e junho ou seja a primeira parcela possui certa previsão para pagar no final do mês de abril início do mês de maio e a segunda parcela do 13º salário então vai pagar no final do mês de maio e no início do mês de junho eu peço para você que compartilhe essa live vamos espalhar essa informação que nenhum canal do YouTube ainda trouxe para você vamos deixar o like nesse vídeo pois foi muita luta para que isso fosse aprovado muita cobrança e o canal da João Financeira sempre esteve aqui lutando por você e lutando pela sua família Muitos aposentados e pensionistas consideravam que essa luta estava perdida que não seria mais possível nem antecipar 13º muito menos liberar o aumento de margem porém a gente não desistiu seguiu pressionando entrando em contato com o governo federal com o próprio ministro Onyx Lorenzoni como você viu aí os meninos em Brasília fazendo reunião com o presidente do INSS então realmente a notícia é boa vamos viralizar essa informação compartilhe por todo o Brasil compartilhe com os aposentados e pensionistas para que eles comemorem essa grande notícia que vai sair ainda oficialmente essa MP ainda essa semana ou talvez no início da próxima nós vamos ficar ligados aqui e por isso é importante que você esteja inscrito aqui no canal para receber qualquer novidade que envolva o aumento da margem ou essa liberação oficial do 13º já que isso está confirmado só sai sair e a só falta assinar e você certamente vai ficar muito feliz eu agradeço atenção e carinho de todos e ainda a última notícia boa que eu trago para vocês é que os bancos estão liberando valores referentes a empréstimos consignados antigos por isso você pode sacar essa grana no dia de hoje eu vou mandar essa matéria ali nos comentários que vai direto para o blog da Joao Financeira onde você vai poder fazer essa consulta e lá também você vai encontrar todas as informações sobre esse aumento de margem confirmado e esse 13º salário liberado aos aposentados e pensionistas agradeço atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo compartilhe essa maravilhosa vitória e aí